Música Modelos desfilam criações de chocolate Para os fãs de moda, um desfile é por si mesmo um grande acontecimento. Porém, para amantes de moda e de chocolate este é, sem dúvida, o mais doce desfile de sempre. Música No Salão do Chocolate, que se realizou em Bruxelas no primeiro fim de semana de março, as manequins Desfilaram na passerele com as mais magníficas criações, todas feitas dos mais variados chocolates. Música 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 Música